Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos trabalhar em língua portuguesa, no livro de atividades, com o tema, pontuação, ponto final, interrogação e exclamação. Vamos abrir lá na página 22. Então, meus amores, quando eu usar a pontuação corretamente, os seus textos, frases, serão mais fáceis de ser compreendido pelo leitor, né? As suas ideias serão mais compreendidas com clareza, tá? Então, número 16. Destaque os sinais de pontuação do material de apoio, pode-os ao lado de sua definição. Então, você irá destacar, né, o material de apoio e sinais de pontuação, tá? Então, primeiro aqui, o ponto, né, o sinal de pontuação, interrogação, exclamação e ponto final, né? Então, o primeiro ali, indica emoção, surpresa, admiração, susto e etc. Qual você irá destacar e colar? O sinal, né, o sinal de pontuação, exclamação, né? Indica emoção, surpresa, admiração, susto e etc. Usado para indicar pergunta. Ponto de interrogação, né? Sinaliza uma pergunta. Indica que a frase terminou. Ponto final. Entenderam, meus amores? Então, no número 17, complete as frases com a pontuação adequada. Letra A. Como foi sua infância? Letra A. Como foi sua infância? Letra B. Que quadro bonito! Letra C. Meu nome é João. Letra D. Quantos anos você tem? Na página 23, número 18, ordene as palavras para formar frases e coloque o sinal de pontuação adequada. Então, as palavrinhas ali, as frases, estão todas confusas, né? Todas bagunçadas. E, lendo assim, sem pontuar, notamos que fica estranho, né? Sem sentido. Não sabemos onde a frase começa ou termina. Não sabemos que entonação dar a fala. Então, vamos organizá-las, né? E pontuá-las para ver como fica. Vamos fazer a primeira junto. Quem está em letra cursiva? Vai começar? Com letra maiúscula, né? Sempre escreve, né? Começo de frase, letra maiúscula. Então, fica assim, ó. Menino maluquinho é um de seus personagens. Ponto final. Tá ficando ali. Menino maluquinho é um de seus personagens. A segunda. Bom, muito, criança, ser e é. A terceira. Inventaria. Qual mágica você? Então, tem dois sinais de contação ali, né? Você terá que colocar o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, certo? Entrevista. Entrevista. O que Ziraldo responderia? Escolha uma das perguntas que você formou e invente uma resposta para ela. Entenderam, meus amores? Então, essas são as atividades em língua portuguesa. Um beijo e até mais.